olá meu amigo olá minha amiga eu sou o leão do canal vida no mato esse vídeo é festivo meu irmão eu tô aqui o cara top de linha o youtube aqui na minha casa olha pra ele dá um joinha ae é o leno é o leno do culinária nordestina a isabel pn é um negocinho que rapazia foi tamo junto ai pessoal ai ta me dando uma moral aqui no nosso sítio trouxe até carne pra eu comer assado eu que não sou ruim de boca eu quis cristo ta aqui já tocando fogo dê ai cristo dá o alô ae foi aqui já na churrasqueira e a boi não foi eu que paguei não que eu sou eu tô gravando olha dá aquele joinha se inscreve no canal ativa lá o sininho pra chegar as notificações pra vocês compartilha comenta vamos ajudar tanto o meu canal como o canal do meu amigo leno culinária nordestina rainha da pn dá um pulinho lá cês vão gostar vou ficar muito satisfeito e nós também olha e outra coisa o cara é top na cozinha eu vim dizer que logo logo vai tá no super chef eu vou saber hoje é master chef ah desculpa é porque é o que nós vamos montar agora é o super chef trouxe até um sal aqui invocado que eu só sei aquele sal branco ele trouxe um sal preto vermelho não sei qual é vamos ver bora 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 b mas aqui nós vamos fazer um churrasco meu filho tomou o telefone, meu filho é o mostra a minha mulher eu estou morrendo a febre mas menina a churrasqueira já está ali já está todo o vapor aqui vamos passar uma faquinha depois para limpar mais mas isso aqui está sujo desse jeito porque a carne é pouca aí o camarada bota meio litro de óleo é meio quilo de carvão não tem não isso aqui só é usado quando o povo famoso chega na minha casa chega churrasqueira o camarada está ali o cara é profissional recheando com alho estávamos fazendo o camarada bota aqui para nós agora também lendo improvisar um churrasca aqui é é é se ficar bom eu digo um não pode falar se ficar bom também eu digo é é é pode falar é para falar mesmo o negócio é bonito aí mas eu sei de gente profissional depois tu passa a receita pra eu não pra minha mulher que tem que cozinhar ela eu não sei como é não você disse que é bom é é você falou que não mas eu sei fazer uma cozinha é o leão o leão do mar também é bom na cozinha é é depois quero que eu passe vergonha depois nós vamos fazer uma comidinha aqui no fogão de len povo dizendo que faltava um fogão de len foi mais uma coisa foi tem 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 fogão de len é depois nós teve 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 um pessoal que falou porque a gente filmou a casa filmou foi e passei despercebido a gente esqueceu de filmar essa parte aqui de fora né foi esqueceu né é onde está o charme na verdade é olha vou fazer vou fazer vou fazer eu te fiz um vídeo vai sair esses dias eu preparando isso aqui ó olha café no pilão café eu fiz no pilão comprei esse tacho vou fazer um cafezinho torrado no tacho com a com a panela de pau a moda antiga a moda antiga não sacanagem não peço um pouquinho que você tá andando rapidinho na unha outra um pouquinho de café torrado o punhal pronto foi verdade foi verdade foi verdade foi verdade ó meu deus não dá pra arrumar um cafezinho torrado me lembre pelo amor de deus dar um pouquinho de café pra essa criatura poder torrar pronto 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 não lembre da um punhal Olha isso aqui foi tudo desses pezinhos de café Olha aqui Mas isso foi safra do ano passado Isso aqui Tudo isso aí foi café que eu queria desses pezinhos Isso aqui é café? Dos pés aqui dentro do sítio Desse pezinho dentro do sítio, é Deu uma safra boa, não cheio Foi Vamos preparar a carne aqui Daqui a pouco não basta mais É isso aí Olha aí, ó A carne como é que tá ficando Olha, rapaz, que negócio chique da sete balas Meu irmão, o cara é profissional mesmo Eu só comia aqueles carrezinhos de R$10,00 o quilo Aí eu tô ficando aqui namorando doido pra meter a mão na cara E correr pra comer sozinho isso aqui Tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito isso Tá ficando bonito Vamos ver se o gosto é É, rame, rame Mas você não disse que você é profissional, rapaz Não, mas vamos ver se realmente o gosto tá alto Sim, mas aqui não tem condições de não ser bom, não Eu tô querendo comer crua Caramba Mas menino Se for a beleza aqui, tá bonito demais, hein? Tá bonito Tá bonito, tá bonito Apoio, hein, patrão Diga a tu Se vocês quiserem ver esse tipo de coisa Vai lá no canal do Cidadão aqui Culinária Nordestina Culinária Nordestina Seja bem-vindo lá, hein? Dá uma passada lá Se gostar Como é o nome do canal mesmo? É Culinária Nordestina Rainha Pé É isso aí Mas eu acho que vai gostar Eu acho que vai gostar Pra gente que é Leigo que não sabe fazer essas coisas É bom saber Ir lá pra aprender Final de semana Calma lá de fazer É verdade Eu quero é que saia logo isso aqui Que eu tô com fome Vou chamar um pouquinho Como tá ficando feia Tá ficando bonita Fazer uma farinha aqui Né? Pra mostrar aí o canal do colega E mostrar o meu também É Eu vou puxar Agora a Jabá é aqui É Vocês também Que é do canal dele Assiste o meu também? Vai lá? Com certeza Crião Vida no Mato Vê se vocês gostam do conteúdo Que eu sei que do dele você já gosta Mas agora não curta Vem aqui pra ver os nossos É não, Christian? É sim Vai passar lá o pessoal Vai gostar demais, né? Passa as plantas aí pra cada vez Tem um sítio aqui Isso aqui é uma maravilha É, não é ruim não Oxi É só sossego Rapazinho pra aquela pessoa Que tem coragem mesmo Morar no mato É Eu digo que pra ele não dá não Porque eu vim dizer Que é medroso mesmo Não, não, mas é Deixa pra lá, deixa pra lá Deixa pra lá Mas faz pra todo mundo Que tu é medroso? Não, não é corajoso Mas aqui é bom demais Fala isso, Cláudio Aqui eu acho bom Eu acho bom Meu lugarzinho aqui É pequenininho É do tamanho de um balaio Mas eu gosto Eu acho bom Tá aconchegando demais É muito bom Muito bonito Me segura, velho Olha aí Olha o desastre Nossa, ganhou Olha pra isso Meu amigo Olha pra isso Que pedaço de carne bonito Pessoal Esse aqui já foi Diz que me descaram Foi, foi Eu tinha que fazer um teste Pra ver se tem ficado bom Tem leão e tem ratinho também Passou no teste Passou no teste Ficou bom Ficou bom Pessoal E eles assavam um pouco Mas eles estão querendo Não, não Tá bom, tá bom Tá bom Esse é o problema Então já viu Se o leão comer carne assada O leão come quase, quase crua Olha, olha Vai, corte, corte Só vou tirar aqui Que eles já estão Querendo aqui Comer de qualquer jeito Então Eu vou ficar de perto Posso ficar mais tu, Lennon, aqui? Oxe Pode, né? Tá certo Eu vou ficar Eu tô achando Que tu tá querendo comer E tá cá Não, eu quero não, Lennon Vim aqui só pra olhar pra tu Que tu é bonitinho Mas, menino Pessoal, eu vou dar uma de cascada aqui De perder Preciso de ajuda? Não Rapaz Negou ajuda, rapaz Não, não, não Tá certo Eu fico esperando Vai que sona um pedaço aí Ah, que sobra Sobra, é Sobra, sobra, sobra É melhor esperar Que tu tá trabalhando, não, Lennon É, ó, pois Pois é, meus amigos Nós tamo aqui Uma farrinha gostosa Aqui na nossa casinha Aqui no sítio Com os amigos Vinha, trouxeram Um pedacinho, não Um negócio de primeiro mundo Aqui pra nós E é isso Agora é a hora boa, né, Lennon? Essa é a hora boa É, agora é a hora boa Uma farrinha aqui com os amigos Não é ruim não Chega, mulher Agora não sei se vai sobrar carne Agora tu falou que ia falar a verdade É, é, é Agora é a hora da verdade É, é a hora da verdade Falou que Gente rica assim que bota na boca Diz, tá ruim, tá bom O cara tem um pouco Matiga, matiga, matiga Pega mais um pedaço Mastiga mais um pouquinho Eu mesmo achei pouco Eu não tô conseguindo saber Se tá bom ainda Deixa eu pegar só um pedacinho Viu, Lennon? Ei, meu Deus Cora aqui Pega essa bagagem Pessoal não Vai É porque eu não consegui Eu tenho um problemazinho Que não consigo Tá bom Olha só, pessoal Pessoal, agora eu vou levar o fogo ali Pra dar uma mais uma assada aqui E eles vão Agora, agora eu sei Agora é bom dar ver o herói pra eles Não, mas agora eu corto um pedacinho aí pro pessoal E vocês querem ou O que é que eu digo a vocês Se é bom, se é bom Minha mulher não confia no marido não Essa aí é a carne de porco, né Carne bovina, né E bovina, suína 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 É porque eu tô meio atrapalhado aí Suína Tô preparando ali na churrasqueira dele lá, né E agora eu vou Colocar aqui pra assar mais um pouco Eu não deixo arassar não, pessoal Eu como eu sou um cavaleiro Vou cortar a carne pra Corta aí que eu vou colocar aquele Para as mulheres aqui Né Eu não entendi, mulher Tu quer dizer que tá sério por quê, mãe? Olha, mostra aí Não tá feia a carne, não é? Mostra aí Feita por um profissional Feita por um profissional E quem tá comendo aqui é profissional Na parte de comer Agora vocês vão ver o que é um cavaleiro Hum Você, por favor Ai, que chique, né Você, por favor Filma aqui, ó Lendo, eu não dou a voz, né Só pras mulheres Ah, é? Hum, tá uma delícia, gente Ele tem que puxar o saco O marido que fez E aí, mulher, fala a verdade Tá ótimo Topado, né, não? Pode fazer na casa dele Que nós vamos pra lá comer ou não vamos? Com certeza Ah, pois tá certo E aí, caramba É isso aí, pessoal É isso aí, meus amigos Vamos beliscar E aí, pois? Vamos tirar o resto lá E aí, nós vamos pra vocês aí Beliscar mais um pouquinho Vamos beliscar Vamos beliscar Pode ir Pode servir aí Pode mais um pouquinho Estamos aqui, meus amigos Vamos encerrar o vídeo A festa vai continuar Só o vídeo que vai encerrar Porque tá ficando longo E tá de noite Aqui com o meu amigão Lendo Isso aí, pessoal Isso, culinária nordestina É Raiz Avel P Eita, é bonito Vamos botar o link do canal dele na descrição Isso, com certeza Mostra aqui, mostra aqui Que nós estamos comendo Chegando, estamos redondos Menino, é bom demais E aí, aí Aqui um monte de gente Porra, aqui, todo mundo E aí, o filho, né? O filho A moça aqui A genra A genra A genra Isso aqui é a genra dele A genra Aqui é a coisa mais linda do mundo Minha esposa Dá um joinha, dá um joinha Aê Pois é isso, meus amigos Vamos ficar na brincadeira Eita Espero que vocês tenham gostado do vídeo Das resenhas, das brincadeiras Que eu gostei de tudo isso E gostei da carne que ele fez Aprovada Se vocês gostaram Aquele joinha Se inscreve no canal Ativa lá o sininho Para chegar aos comentários As notificações para vocês Se inscreve Como eu já disse, não foi? Comenta Compartilha É isso que eu queria dizer Para ajudar a gente Tanta gente Vai lá no canal dele Vai ser uma benção Vocês vão gostar demais É um prazer pessoal Quem é cozinheiro é ele Já pois Profissional Nós somos rabo de catenga Então Fica com Deus E até o próximo vídeo Beleza Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus